RFI Convida Você é brasileiro, mas está radicado aqui na França há mais de 20 anos, onde fez o Conservatório de Paris e onde desenvolveu a sua carreira como compositor e como regente, com um trabalho de música erudita contemporânea que é reconhecido internacionalmente. Qual é a diferença, porque eu sei que você trabalha muito entre Brasil e França, entre trabalhar com música erudita no Brasil e trabalhar com música erudita contemporânea na França? Primeira coisa, quando eu fui embora do Brasil, que era em 89, com uma bolsa e tal, pensando em passar dois anos, enfim, o Brasil ainda tinha muitos problemas em termos de orquestra, o Teatro Municipal em São Paulo, eu fiz a Universidade de São Paulo, passamos cinco anos com o Teatro Municipal fechado, enfim, a infraestrutura. Hoje, o Brasil está muito mais próximo da infraestrutura, pelo menos eu falo do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, da França. Agora, a música contemporânea, que já é a música, que a gente fala música contemporânea, fica uma palavra muito pesada. É a música que se faz hoje, que se escreve hoje pelos compositores clássicos, teoricamente, se a gente puder falar de uma maneira simples. É claro que aqui já tem um maior patrimônio, porque isso começou aqui nos anos 50, aqui na Alemanha, nos anos 50, 60. Mas hoje, o Brasil, eu acredito, daqui uns 5, 10 anos, não vai ter tanta diferença como as orquestras também não. Então, quer dizer, já tem vários compositores, as universidades do país já estão equipadas com as coisas que precisam, enfim. Então, nós estamos quase juntos, né? Certo. E voltando ao CD Portrait, que a gente lembra, é um lançamento do selo Sesc no Brasil. É uma espécie de resumo de 10 anos da sua carreira, é isso? É. O que aconteceu, o Sesc me propôs esse CD já há um tempo atrás, e eu tinha uma vontade justamente de fazer, como diz o nome, um Portrait. Então, esse CD resume 10, 15 anos, porque eu escrevi bastante coisa, muita coisa diferente, e a gente resumiu em quatro peças, né? Que vai de uma peça solo até uma peça, até um concerto para violino, né? Começa com uma presença de cordas bastante importante, depois você abre para outros instrumentos. É, para ser claro, é uma peça para cello solo, um trio de cordas, um quinteto e um concerto para violino. Quer dizer, que mostra um leque do meu trabalho, né? E, eu sei que é difícil comparar, mas você, entre reger, tocar e arranjar, tem uma preferência, ou finalmente essas atividades são complementares para você? Você disse a palavra certa, né? Evidentemente, é completamente complementar, né? É claro que a gente tem uma... Eu sempre tive uma relação com a criação mais forte, né? Eu gosto muito de escrever, de inventar, né? A parte da invention, né? Que a gente fala em francês. Mas as coisas não são tão independentes assim, né? Quando você vai dirigir uma orquestra, você está dirigindo alguma coisa, você tem uma opinião sobre aquilo ali. E isso vem também do... Está relacionado com o teu trabalho de compositor, com tudo, né? E, além do CD Portrait, o ano de 2017 começa com vários projetos. Tem uma série de quatro concertos em São Paulo. São concertos que são baseados nas temporadas do ano, é isso? Isso. A ideia é fazer sobre cada estação do ano, né? Então, fazer... Outono, inverno, verão. E o Sesc me propôs um projeto que tem também um lado, até porque o Sesc tem esse lado social, o lado mais popular, digamos, né? Então, eu já comecei o ano passado, eu já fiz em agosto e fiz em dezembro agora no Conceito de Natal. E agora parece que nós vamos continuar. E o que que é? Uma orquestra que vai tocar no Sesc, que tem um cunho um pouquinho mais popular, que é o Sesc Campo Limpo, mas que a gente faz para mil pessoas, mas a gente toca Beethoven, a gente toca Sinfonia de Beethoven, Mozart. No finalzinho a gente põe uma coisa mais popular, mas enfim. É justamente para fazer esse público se interessar por uma música que eles não vão na sala escutar. E essa é a questão. Popularizar de alguma maneira, né? E tem também o projeto de uma ópera para o segundo semestre, em novembro. É. Na verdade, essa ópera vem da... Eu tive uma estreia com a UZESP, a Orquestra do Estado de São Paulo, ano passado, e era uma peça baseada sobre Cecília Meirelles, sobre os poemas de Cecília Meirelles. Mas, na verdade, não são os poemas. Era baseado sobre os poemas, quer dizer, eu mesmo escrevi o texto e agora é uma... Digamos que é uma ópera em forma de monodrama, ou seja, ela vai demorar uma 30, 35 minutos. É justo uma cantora que vai fazer e a gente vai... Na verdade, eu vou continuar um pouco o que foi a peça da UZESP. Essa é a história. E seria no Teatro São Pedro, no final do ano, em São Paulo. E justamente a gente vai ouvir daqui a pouquinho... Obrigado, maestro e compositor Mauri Bouchala, que participou do RF Com Vida de hoje. Deixo vocês... Eu que agradeço. Deixo vocês ao som de uma dessas composições, justamente Cecília, a obra para a orquestra... Que vai se tornar, aliás, a ópera. Que vai se tornar essa ópera, que é inspirada nos poemas da Cecília Meirelles, tocada pela UZESP, a Orquestra do Estado de São Paulo. Que vai se tornar, aliás, a Orquestra do Estado de São Paulo. Que vai se tornar, aliás, a Orquestra do Estado de São Paulo. Que vai se tornar, aliás, a Orquestra do Estado de São Paulo. Que vai se tornar, aliás, a Orquestra do Estado de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto